Jornal da Manhã. Vem aí, mega baile com os quatro caldérios. Dia dois de novembro de dois mil e vinte e quatro, sábado, abertura da casa às vinte e uma e trinta horas. Baile para você se divertir e dançar. Ingressos antecipados e reserva de mesas já disponíveis pelo PIX e também pontos de vendas, agroventerinária Bom Pastor e secretaria do clube. Os quatro caldérios no clube polonês de Campo Largo, mídia e divulgação, César Shows e bailes. E aí Legenda Adriana Zanotto